Incomparável Com minha voz vou hoje proclamar Prostrado a Ti eu vou Te adorar Incomparável És meu guiador Tão grande ouço O Teu esplendor Com minha voz vou hoje proclamar Prostrado a Ti eu vou Te adorar Todo o universo foi criado por Tuas mãos Os altos montes e o profundo mar Tua grandeza não se pode comparar A Tua igreja está pronta pra cantar Que Tu és digno Tua igreja está pronta pra cantar Tua igreja está pronta pra cantar Oh 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 Por Tuas mãos, os altos montes e o profundo mar Tua grandeza não se pode comparar A Tua igreja está pronta pra cantar Que Tu és digno, único Só Tu és digno, santo é o Senhor Tu és digno, único Só Tu és digno, santo é o Senhor És eterno Deus pra sempre Soberano, onipotente Tu és digno, único Rei dos reis maravilhoso Invencível, glorioso Tu és digno, santo é o Senhor Tu és digno, santo é o Senhor Tu és digno, santo é o Senhor Soberano, onipotente Tu és digno, único Tu és digno, único Marigo, sou Tu és digno, santo é o Senhor Tu és digno, único Tu és digno, santo é o Senhor Ésundo, és un阿 Pabó Tu és digno, único Obrigado.